Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 20 da prova de conhecimento específico. A questão diz assim, uma flor se encontra a 20 centímetros de uma lente biconvexa de 15 dioptrias. A imagem da flor formada por esta lente é, então, uma questãozinha de lentes onde a gente tem que ter alguns conhecimentos mais precisos sobre lentes. Primeiro, ele falou o seguinte, eu tenho uma lente biconvexa. A lente biconvexa é aquela lente assim, não tão feia assim. Ou seja, é uma lente de borda fina. Então, eu sei que a lente de borda fina pode ser representada dessa forma. Beleza? O que mais que o problema falou? O problema falou que a flor se encontra a 20 centímetros dessa lente. Então, distância do objeto à lente é dada pelo P, 20 centímetros. E ele falou que a vergência da lente é de 15 dioptrias. Então, eu tenho que lembrar que vergência é 1 sobre o foco, aonde o foco vai ser em metros. Então, o foco vai ser 1 sobre 15 metros, né? Só que, veja bem, aqui está em centímetros. Então, eu vou pegar essa relação 1 sobre 15 e multiplicar por 100. Então, o meu foco vai ser o quê? 100 divididos por 15. Agora, a minha conta ficou mais fácil, não é? Vai ser a mesma coisa que 20 divididos por 3, se a gente simplificar embaixo e em cima por 5. Então, o foco vai ser o quê? 20 divididos por 3 vai me dar 6,6 centímetros. Beleza? Aparecendo um metro, 6,6 centímetros. Então, agora, presta atenção na construção da imagem. Quando a gente tem uma lente de borda fina, ou qualquer lente, né? A gente pode fazer aquele nosso eixo óptico. O eixo óptico, ele pode ser representado dessa forma aqui. E a gente tem que colocar aqui os pontos precisos. O foco é aqui, então, na mesma distância do lado de cá, eu tenho o foco. Então, um foco aqui e outro foco lá. Esse aqui é o foco objeto, aquele de lá é o foco imagem. O dobro dessa distância, a gente vai ter o centro óptico. Mas não vamos botar, não. Vamos pensar assim, olha só. Se daqui até aqui vale 6,6 centímetros, e ele falou que a flor se encontra a 20 centímetros, então, muito provavelmente, ela está bem distante do eixo óptico, que é esse ponto aqui. E aí eu vou usar a propriedade da reflexão da luz nos espelhos esféricos, para eu construir a imagem aqui. O que a gente sabe? Que todo feixe de luz, paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Todo feixe de luz, paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Como é uma lente de borda fina, o feixe de luz é convergente, então, ele vai passar por esse foco aqui. Beleza? Se fosse divergente, ela refletiria na direção desse foco aqui. A outra lei diz assim, todo feixe de luz que passa pelo centro de curvatura, reflete passando pelo mesmo caminho. Nas lentes, ela funciona assim, todo feixe de luz que passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Então, eu venho aqui e coloco ele passando pelo meu centro óptico. Beleza? Onde as retas se cruzaram, eu tenho a formação da imagem. Então, essa aqui é a minha imagem. Compara essa imagem com o objeto. Ela vai ser o quê? Menor. Ela estava apontando para cima, estava apontando para baixo. Então, ela foi invertida. E, nas lentes, quando eu tenho objeto, lente e imagem, a imagem passa a ser classificada como real. Então, de acordo com as alternativas, a imagem virtual está errada e virtual está errada. Aqui ela está real direita e aqui real invertida. Como ela é real invertida, a resposta está na letra A e a letra C está errada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.